E aí E aí Aham Aham Ai bosta Olha esse cara aqui ó, foram revelados Aqui ó, aqui ó Aqui fora, aqui fora Aqui dentro dessa casa um Tô em cima de vocês aqui mano Tem 27 mano Nossa esse cara tá muito morto Pelo amor de Deus cara Agora eu ia ter calma mano Você começa com uma tiro no desespero Ai Ah fodeu pra mim, tô cercado aqui cara Não, eu vou reajudar Tem gente aqui em cima, tem gente aqui em cima Nossa, tem muita gente Nossa, esses cara tão muito miado velho Ai essa barreira cara Avedor Olha foda Olha foda Eu vou morrer Caralho Boa Tem outro lá na janela Lá em cima Ah tá, correndinha Agora que Ai ai meu Deus Tem um aí Jeff Peguei Caralho tem mais um Sai um na minha frente aqui mano Foi bola, virou bola, virou bola Vale infinita Obrigado hein, vocês fizeram alguma coisa útil Boa, aí sim Matei, matei esse aqui Nossa esse tá muito morto, esse tá muito morto Matei Boa Vem comigo Cara, não é possível mano É não é possível Ele tá usando shield Rasguei o garoto Rapaz, não fazia, não fazia De pulo Matei, mais um Ok Tô na merda Que se tem uma noboa Roma Então beijo Em cima do telhado Ok Ai tá Pulou, saiu embora Tá no telhado, tá no telhado Fica lindo Adorei, adorei Jogou bem Não consigo chegar lá Peguei, peguei, peguei É nóis, caralho Caralho, como é que o nego fala que esse jogo é uma merda, brother Esse jogo é muito da hora, cara Quando a gente mata os bonecos, tá legal? Olha o que aconteceu, cara Quando a gente ganha as gunfights é legal pra caralho Esse jogo é muito foda, cara Olha a treta que acabou de rolar A gente pulando de um lado pro outro, de um lado pro outro, voando, voltando Porra Caralho, japonês, ignorante Ó, impacto, cura, comodo e PMAD pra mim Na verdade, comodo eu não preciso, não Só preciso da pistolinha, cura e impacto O boneco só fala isso Caralho, tamo bem nessa, hein Não, amor Não esgora não, garoto Vambora, que esse pau quebrando aqui na esquerda, ó Aí tem gente que fica muito longe Tem aqui em cima do telhado, Jeff Calma aí que eu não fui aí, mano Não tem jumppatch que eu vou subir, cara Não tem como eu subir, japonês Ele já desceu, já Segura, segura, segura Ok Fugiu muito Não sei se ele entrou Não, não entrou não, o cara tá fora Cheguei, cheguei É em cima de mim, tá em cima de mim Tá em cima de mim Tem um luto muito god aqui, cara Eu tô em cima, eu tô em cima, hein Tô em cima Caralho, eu não consigo subir, cara Não vejo ninguém aqui É, o cara meteu muito o pé Tá aqui embaixo comigo, cara Tá aqui embaixo comigo Tô olhando de cima, não vejo ninguém Tô em cima também Ouço, não vejo Tá por aqui, cara Tô ouvindo esse cara dando passo Aqui, 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 ó Marcado Em cima não Aham, não vou tentar sozinho não, mano Tô chegando, tô chegando Ah, eu não consigo subir, só Eu não tenho... Ah, tá embaixo, tá embaixo Consigo ajudar Já tá miado dentro do seu prédio, Jeff Tá subindo Desce que você pega ele Vou tentar metade da vida Ok Chegou, 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 chegou Nossa, eu upei, a minha shot ganha no máximo, velho O bom da cura, cara, é quando a gente tá nessas tretas dentro de prédio, velho Eu solto a cura e a gente vai tretando e rilando junto, velho É bom todo mundo ter cura, mano Que você acha que duas curas devem estacar Então, usei a radar Eu usei Cale Foi bom Às vezes acontece Inclusive, se você achar a cura aí, eu... Opa, na minha E a PMAD também Minha cura tá no máximo, mano Achou Ó, tira aqui pro 250 Ó, aqui na frente, aqui, 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 ó É nóis, é nóis, é nóis Nossa, o cara me rasgou muito bem Nossa, eu tô muito morto já Nossa, eu tô muito morto Ah, meu Deus Minha vida tá na bosta Deu TP, deu TP Deu TP não, foi inv Acho melhor givear essa luta, give essa luta Que bateram a volta à vida dele Pô, voltei, já voltei, já voltei Ok, aqui em cima do bagulho Tô sem Tô sem Tô sem Tô sem Tô sem Tô sem Olha esse Razzle Caralho, esse merda Aqui, ó, tem um aqui que não é bola Esse aqui vai ser de fundo Esse aqui ele vai ser Matei, matei, matei Matei, matei Aqui embaixo comigo Ah, uma soca Pô, cara, eu não entendo Muita coisa Virou bola Tô na merda Atrás de você, Jamie, atrás de você Ok, ok Eu tô muito na merda Você não tá ligado, cara Vou conseguir Se você quiser pegar Me healer aqui, me healer aqui Na entrada do túnel Não, calma aí, calma aí Eu tô na merda, calma aí Eu tô me healando aqui Ah, o cara tá aí Caralho, é muito time aqui, mano Eu vou meter o pé, mete o pé Se quiser, vaza, vaza, vaza Não, vamo vazar, vamo vazar Eu vazei, meu Eu vazei, cara Vazei, eu vazei Ah, melhor, melhor Perdi meu loot, mas foda-se Reload, reload Ó, tem um ponto aqui, ó Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, deixa eu ver Achei meu setup Valeu, valeu Tem três caras aqui em cima desse prédio Tô indo, tô indo Puta merda, já achei outra treta, cara Tá na bosta Tô muito na bosta Agora fiz merda Tô indo, matei Eu tô dando uma lootada aqui Só pra eu pegar mais Tá com um pouco de arma Ah, agora Lembrei de onde é esse áudio Só despertar o Windows mesmo Nossa, pode crer É verdade Eu pensava que era ligação de telefone, mano De munição, cara Vambora Tamo quase no finalzinho Faltam só sete times, rapaziada Se vê negocinho de munição e de cura Marca pra mim PAD também, cara Pistolinha Ai, bote Aqui, cura Peguei, mais Cara, eu achei só Aqui, primeiro andar Primeiro andar Tá no chão No chão Um, dois Ok Eles não te viram não Não, não Pra cima de mim Aqui, ó Cima de mim Cima de mim Que porradão que o cara me deu Tá dentro do prédio Dentro do prédio Desceu, é Tá por aí Não, é Tem um aqui, ó Aqui, ó Marcado no azul Peguei esse merda Vambora, garoto Caralho Caralho Peguei a mina no máximo Aí sim Um só, um só, um só Tá querendo relar o amigo Ele subiu Caralho, eu tô na merda Eu tô na merda Eu tô na merda Vou pegar esse cara Cara, ele tá querendo relar o amigo Tem dois aqui, tem dois aqui Putz, vai me matar, cara Foi mal, cara Que merda Eu posso ter vivido aqui, batera Eu tô sempre demais Tô indo, tô indo, tô indo Nem fudendo Mas esse cara me seguiu, cara Ou ele já tava ali em cima Não é possível Acho que ele me seguiu, velho Morri, hein Jeff, eu vou marcar um outro lugar aqui Ver se você consegue Não dá, calma aí Marca, marca, marca Marcado, marcado, marcado Não, aqui, ó Eu tô nele já Ok, ok Ah, vai se foder, cara É, tomei Ah, vai tomar no cu, cara Muito difícil Vai, batera, vem, batera Vem, batera, vem, batera Vem, 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 vem Tô indo, tô indo Tá tomando Corre, corre, corre Tá aqui comigo Vem comigo, vem comigo, galera Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo É que eu morri longe Ok, ok, ok Caralho, pé, meu, velho Caralho, pé, meu, velho Caralho, é hora do que o cara ali É hora do que o cara ali Acho que tem gente aqui nesse prédio, mano Caralho, eu perdi Caralho, eu perdi Ah, que esguna aí Caralho, eu perdi É hora do que o cara ali Nossa senhora, tem dois caras em cima desse prédio Olha o cara de coroa 27 metros, rapaziada Vambora Não, a coroa é a minha Vou pegar Peguei a coroa, peguei a coroa Peguei a coroa e tenho bola e impacto É agora, vagabundo É agora, é agora É o Sugar Baby, japonês Ele tá com a coroa A coroa tá mandando bem com ele Vambora As explosões, as explosões Cuidado Tô vendo, tô vendo Virei bola, virei bola, virei bola Ai, me destransformaram de bola Tô metendo o pé Tem na frente, tem na frente Tem na frente Ah, não Esse jogo é desgraçado Ai, me mataram Cadê, cadê, cadê Vem pra mim, cara Eu tenho que ligar Ai, tem um cara do seu lado, Jeff Foda-se, eu vou enfiar isso aqui na bunda dele Jeff, Jeff, esse cara que você Atrás de você, onde você matou, dá pra me reviver Ah, não, já estão revivendo Já estão revivendo Aqui, 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 aqui Não, não consigo chegar em cima, velho Mas eu tô embaixo Embaixo, eu tô em um Não sei, mas tem um cara aqui embaixo Posso ter um revivo? Dentro da casa? Aqui, 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 aqui Posso ter um revivo? Eu vou no outro aqui, ó Valeu, valeu um monstro Caralho, quase que eu morro japonês Seu bosta Aqui eu tô safe, viu Vai dar, vai dar Vou tentar chegar aí Vou tentar chegar aí Tá A gente vai perder por causa da coroa, cara Tu perdeu a coroa, cara Tão péssimos cuidadosos de doses Mas ninguém pegou a coroa ainda É, a coroa tá no aberto Eles tão tentando pegar a coroa ali, velho Vou chegar na coroa Vou pegar, vou pegar Peguei, peguei Coro é minha Vem pra dentro da casa Vem pra dentro da casa Tô tentando Nossa, a batera não vai dar Foi mal Tá, tá, tá Só vai, só Ó, ó, tá aqui, ó Ele tá revivendo aqui Tá revivendo o outro cara Tá revivendo o outro cara Mas eles tão se... Japonês, entra nessa casa Entra nessa casa aqui Entra aqui, entra aqui Entra aí, entra aí Sobe, sobe, sobe Sobe que é nóis Eles tão se matando lá entre eles, cara Tem um cara subindo Tem um cara subindo aí Tem um cara subindo Dá nada, dá nada, dá nada Vou meter uma barreira aqui, ó Ué Não meti Segure daí Ah não, meti o bagulho errado Matei, matei Debaixo, matei Acho que em cima, em cima, em cima Subiu Ganhamos, vambora Ganhamos O rei da coroa Ah, vagabundo Meu Deus do céu Matamos pra caralho Até que enfim, mano Caralho Meu Deus do céu Cara Inacreditável Que eu consegui ver essa partida Meu Deus do céu Nossa, rei da caralho Essa coisa é muito boa, cara Tchau 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 O que é isso?